MÚSICA 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 Esse é o meu reino Esse é o Senhor Aquilo que se tem no reino de Deus Tem que vir no reino Vai ensinar a mim Que todo o meu pílpulo é que eu ganho É o meu desfazer, Senhor O cérebro em todos os braços Ele vem com amor Ele vem com amor dentro dessa noite Que é a máscara da vida Tchau, o gozo da tchau para o Guzada aqui A gente estava tocando hoje Numa atividade do CTM, Centro de Treinamento Missionário Aqui da nossa igreja Um projeto de verão Um treinamento de verão muito massa A gente foi convidado para tocar Eu, Gabs E é o Guzada aqui da igreja Aí minha tema com ele xizão maroto Só para o controle Não é, Gabs? Não é, com certeza Melhor coisa da vida, mano X X é obra da vida, cara Se você não veio para o Rio Grande do Sul ainda A gente prepara para um xizão, mano É nóis, acabou chegando em casa E agora Para mais um som A gente trabalha aí Quarta-feira Cara, tá um vídeo Tá de muito massa E eu tô tentando gravar com o meu celular Por acaso Minha GoPro estragou Acontece Que grave Acontece mesmo Estragou a placa dela Algum negócio assim Ela parou de carregar do nada Estragou a placa Aí deu um breche, velho É isso aí Tô gravando com o meu celular Provisoriamente Então Enquanto não vai se ajeitando Vai se virando aí E bora lá Depois eu filmo mais alguma coisinha Falou Não vai se ajeitando Não vai se ajeitando Não vai se ajeitando Muito trido Do lado da ponte Tem aqui uma Eu vou te ajeitando E agora eu vou dar uma estrada Vou começar a gravar uma música hoje também, para o canal Vamos ver qual é que dá Então mano, como diz o título do vídeo Eu fui aprovado na faculdade de música Graças a Deus, e eu estou muito feliz por isso É um sonho que está se realizando Então, eu vou estudar música em Ivoti Região Metropolitana de Porto Alegre A capital aqui do sul O nome do instituto é Instituto Superior de Educação Ivoti Que é a região metropolitana ali de Porto Alegre Cara, o lugar é demais mano Eu estive lá agora, mês passado Para conhecer o campus e conhecer o lugar Velho, eu fiquei apaixonado É demais E a partir de agora Bom, eu vou ter que me mudar para lá Então, tudo indica Semana que vem eu estou indo para lá Então, eu vou estar postando nos diários Como funciona as aulas Como é a grade curricular Como funciona E bom Como é o geral da coisa E vamos continuar com o diário E se você está acompanhando Se está curtindo Deixa aquele like Deixa nos comentários O que você está achando O que eu posso filmar mais O que eu posso detalhar mais Toda dica construtiva Ela é aceitável E vamos lá mano Que estamos juntos Até a próxima E vamos lá E vamos lá